E aí galera do grau, tô aqui com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais e vai tudo aí ó, prestando embaixo do vídeo Oi galera do grau, vamos fazer um negócio diferente aqui nessa bike mano, que faz ó, anos que eu tô querendo fazer isso Só que só agora eu tive coragem pelo fato de ter a roupinha da Shopee e eu acabei gostando de ter bike sem banco XR mano E eu tive sempre essa curiosidade mano, como que deve ficar essa bike sem o banco XR, sem garupa e sem o guidão de moto, tá ligado? Ainda não vai dar né, pra nós tirar a suspensão, mas dá pra nós fazer isso depois, ou colocar a suspensão maior ainda, entendeu? Tinha que analisar isso daí Que garra do grau, sempre tive vontade, tanto antes de colocar esse pneu, quanto depois mano Sempre eu olho o pneu, na hora que tava montando ela, olhei ela sem a garupa, falei cara, destaca bastante o pneu A garupa acaba aqui escondendo né, garupa e o banco mano E gado grau, faz mano, tem muito tempo que eu tenho a bike desse jeito aqui e nunca mudei esse formatinho de montadinha né Banquinho XR e tais, com guidão de moto E hoje gado grau, se liga que nós vai entreitar mano Tem um banquinho aqui ó, que eu tirei né, da roupinha da Shopee Banquinho DDK Vamos colocar ele pra ver como fica Eu tô na dúvida em que mano Se nós manter esse canote, porque eu acabei de lembrar que esse canote pra sair daí vai ser um sofrimento Nem sei se eu vou conseguir tirar hein, nossa Mas vou tá vendo aqui se eu vou conseguir Vamos ver mais ou menos como ele ia ficar Aqui não Mano, até que ele não ia ficar ruim não ali Tinha que arrumar um jeito de deixar ele mais baixo possível Ficar aqui ó E se ele for mais pra trás? Com o canote Y Porque vai ficar alto né Mano, eu quero ele mais baixo possível e mais pra trás A intenção é o que? O pneu de trás Chegar próximo a essa parte aqui ó Esse que era meu Sprint, tá ligado? Desde esse tempo aí tá Um tempo muito atrás que eu queria fazer esse lance aí Porque eu já vi bike que chega pertinho né Do pneu Ainda mais esse aqui é 3.0 Eu não acho ser tão difícil Além disso gado grau Nós não podemos colocar um banquinho DDK Com esse tipo de guidão ó Senão fica muito estranho Ele fica pra cima Mas esse guidão em si já tá muito estranho nessa bike Ele tá muito pra trás Imagina só que tinha um bom XR Vamos tentar Não é 6 Vai ser certeza que eu vou conseguir tá É colocar o guidão da Gils Vamos ver se eu vai conseguir Óbvio que essa mesinha não dá Até dá se fazer gambiarra Então eu vou colocar essa daqui que eu tirei da 16 mano Olha o estado da coisa Tá zoado mas é o que tem Esse aqui também não dá mano Esse aqui Essa mesinha não tem nem nem dá nesse tipo de guidão Que é muito fino E nem é isso aqui ó Que é muito largo Ô meu Deus Não é bem Pra que serve então essa mesinha Eu sei que tem uma medida específica né Mas Caramba viu Vou ter que fazer gambiarra aqui também Vou ter que colocar uns parafusos maior Vai ficar um dedo de distância Não é o correto Pode quebrar Mas é o que tem pra hoje Depois Comenta aí qual tipo de mesinha Dá certo Nesse tipo de bike assim ó Que é de ferro né Só barrozinho Mano que chatice hein Mas bora aí O bom daquela mesinha Que ele vai jogar O guidão pra frente né mano Lembrando que ela é uma área 24 Qual os erros dessas bikes Não erro né Mas Pra quem é mais A estrutura mais alta Essa região até aqui ó É muito próximo Imagina o banco vai ficar aqui ó Não é a toa que eu quero colocar Aquele canote mais pra trás Você já vai ficar muito pra frente O guidão mais próximo E você fica mó estranho mano Não é a toa que o banquinho XR salva né Mas Bora aí né Ver essa modificação Ganhado grau O primeiro que nós vamos fazer aqui ó É tirar esse banco Tirar a garupa E bora ver né Se nós conseguimos sacar Essa partezinha aqui ó Bora aí Ganhado grau Depois de muito tempo Conseguiu tirar Mano Fizendo de tudo E não tava saindo Depois mano O O outro lá veio Conseguiu tirar mano Senão não ia sair daqui ó Caramba Mas tá aí Agora Seguinte Furar no vieiro mano E vi que esse aqui ó Tá errado O que eu peguei lá com ele É o mais fino Ou não né Não é o mais fino sim Vamos colocar esse daqui ó Ver se vai dar certo Ai gado grau Tá difícil aqui ó Por que Desse jeito que eu tô pensando Não vai ficar legal Tá alto ó Quanto mais baixo Melhor Aí eu tava analisando Se ele ficasse aqui ó Eu acho que ia ficar legal ó Mas tá alto né mano Nossa Aqui ia ficar perfeito Era aqui assim ó Nossa Assim ia chutar o balde Se tivesse um jeito É Não vou fazer isso Que é perigoso Da mais Mandando manobra Cortar esse aqui ó Pra ele descer mais Só que vai quebrar né mano Tem que pensar na segurança Vamos fazer o teste Só pra nós ver Vai Pegar aqui ó Na minha teoria mano Vai dar certo Vamos ver esse mais fino aqui Pra ver É Como né Deixa eu fazer outro teste Rapidão Ai gado grau Desisti No canote Ai vai não sai Já pensou Agora eu passei graxa Agora eu quero ouvir não sair Nem na senhora de cuidar pra sair Pera do grau Não deu certo mano Tá ficando zoado Isso aí é melhor Deixar um canote normal Pegar aqui Tá Limpar aqui E ver se o velho Tem um desse normal Então mano Pra ficar melhor Vou pegar Já trocar o guidão Adiantar isso aí E levar a bike lá nele Pra ver qual vai ser o melhor Vamos colocar um padrãozinho Já que esse daqui Gado grau Ele tá ficando muito alto Mano ainda Tá ficando estranho Tá ligado Banco alto pra mim Acho que fica muito feio Quanto mais baixo o banco Ficar aqui melhor E mano Pra ficar perfeito Coisa que eu não vou conseguir Por enquanto É jogar o banco Mais pra trás Pra ficar bem próximo Aqui ó Felizmente Isso aí Nós não vamos conseguir fazer Mesmo lá que vai ter os comentários Se cortar esse pedacinho Que tá sobrando Que ele fica aqui assim Né Aí dá pra baixar Vai ser muito pouco ainda Então vou pegar Colocar o canote normal mesmo E deixar o mais baixo possível O DDK Bora arrancar esse guidão agora Tá aí gado grau Guidãozão Não sei se vai pegar bem a imagem Aproveitei e baixei um pouco A suspensão Porque ela ficou muito alta Essa parte Por certo aqui né Uma mesinha mais baixa E tirar um pouco da espiga Acho que não A espiga já nem tem aqui Acho que ela vai baixar Não combina muito Esse tipo de suspensão Igual eu falei Tinha que ter trocado Suspensão Pra combinar mais A mesinha tá feia Eu sei Mas é só pra nós testar Esse aqui é o de menos Agora olha esse daqui Pegar esses parafusos Esse aqui ó Esse e o de baixo É logo dos pezinhos Deu certinho Esse aqui é de Parafuso do motor Da Shinerai Que tava na Mubi LED Quatro tempos Ó a gambiara Como é que não quebra E não solte Só pra nós entrar No somzinho Como ficou Agora vamos pegar Colocar o banco VDK né Com outro selinho Acho que é assim Fala O canoide Sei lá Vamos colocar outro Aqui pra nós ver Só falta o banco VDK Tá aí gado grau Seguinte Não ficou do jeito Que eu quero Tem que baixar aqui ó Quase dois dedos Vou pegar o canote Tá até solto aqui ó Mas vou pegar o canote E vou cortar tá Mas é que vocês vão ver Só no outro vídeo Porque mano Se eu for fazer tudo aqui Eu tô lascado Mano vocês acreditam Que eu fiquei o dia todo Pra fazer Trocar um banco E trocar Aqui não Aqui foi fácil Agora a questão do banco Foi treta hein mano Fiquei o dia todo Pra tirar aquele canote Ferrujado E pra descobrir Qual canote Eu vim aqui Quando fui ver É o mesmo Da rupinagem Da Chupin Que loucura né Mas pera aí Que nada Que tira ó Metade Vai dois dedo e meio Mano ó Vai pegar aqui na frente Aí vai ficar da hora Desse jeito aqui Tá estranho Mano comenta aí Que vocês acharam Mano olhando daqui ó Só essa parte E quando baixar né O banco Mano ficou da hora Tá ligando Agora aqui na frente Tá complicado Tanto por isso Essa aqui ó Ferrujada Igual eu falei Tem que colocar Uma mesinha menor Tentar fazer uma mesinha Ficar mais baixo E a questão Do garfo Aqui né O zoom O zoom Não tá legal Ainda baixei a frente Será que se aumentar a frente Ficou melhor Não sei Não deixar assim por enquanto Mas tá aí Gato Grau Vou finalizar o vídeo Por aqui No próximo Vou dar mais alguns ajustes Aí nós já pega E dá um rolezinho Pra testar se ficou boa O grau Piorou Isso aqui Vou deixar por enquanto Tá mano Segurança Passar longe Aqui Que coisa horrorosa Pra mim é só a frente Na frente que tá meio estranho Pra vocês ver Eu tirei até o Farolzinho que tá ali Ele estragou Ele não liga mais Então aproveitei e tirei Porque aí não combina Nos tipos de bike Desmontadinha né Com esse tipo de banco Com esse tipo de guidão E farol Fica estranho Mas tá aí Então Gato Grau Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado É nóis Falou Até o próximo vídeo